Quem passou por esse trecho da BR-070 nas primeiras horas dessa terça-feira encontrou uma verdadeira operação de guerra. Muitas viaturas e policiais por todos os lados. Ainda logo no início do dia, os policiais receberam a informação de que Lázaro poderia ter sido visto nessa região aqui. Os policiais, então, montaram uma verdadeira operação emergencial para tentar percorrer por toda essa área. A gente vê ali na frente cães farejadores, policiais fortemente armados. O que é que teria acontecido aqui? A informação é de que uma pessoa, ao passar pela região, que amanheceu assim, nublada, teria visto um homem correndo em zigue-zague, descontrolado e aparentemente transtornado pelo meio da rua. Em meio a essa neblina, esse homem estaria com as mesmas roupas características daquelas usadas por Lázaro durante as ações criminosas. Por conta disso, todo o efetivo que estava trabalhando durante a madrugada foi trazido para cá. A gente ouve até mesmo o som de helicópteros passando aqui pela região. Os policiais seguem mais uma vez lá na frente com cães, entrando no meio do mato para tentar localizar Lázaro e saber se a informação repassada no início dessa terça-feira é verdadeira. A informação foi confirmada logo depois. Um caminhoneiro procurou os policiais e deu alerta. A partir daí, uma grande força-tarefa foi montada às pressas. Policiais passaram a vasculhar propriedades. Tentavam fechar o cerco contra o homem considerado um assassino em série. A cada minuto, uma nova informação. Por volta das nove da manhã, as buscas se concentraram nessa propriedade. Policiais armados, helicópteros, clima de tensão entre os moradores. O medo de quem vive aqui tem como base a ousadia de Lázaro Barbosa de Souza. Com prática de caça em região de mata, ele consegue se esconder dentro das propriedades. Câmeras de segurança de uma chácara flagraram a suposta passagem do acusado pelo local. Uma pequena fábrica. Informação que levou a cúpula da Polícia Civil de Goiás até o local. As últimas informações é que ele está aqui nesta região, num quadrante, num raio de mais ou menos de 5 a 10 quilômetros. Nós estamos com toda, boa, maior parte do nosso efetivo, tanto Goiás quanto DF, aqui e pontos de vistoria da Polícia Rodoviária Federal e das Polícias Militares também. As características batem com as informações de Lázaro. No vídeo, é possível ver um homem com roupas mais escuras e com uma mochila que caminha de um lado para outro. Neste outro vídeo, a chegada de policiais à fazenda. Foi este chacareiro quem deu de cara com Lázaro logo pela manhã. Por conta disso, os policiais, desde o início da manhã, começaram a patrulhar essa área. E passaram a descobrir alguns rastros sobre a passagem do Lázaro aqui. Agora há pouco, os policiais receberam a informação de que ele realmente estaria andando pela região. E foi visto por um outro morador dentro de um milharal que fica a poucos metros daqui. A tentativa de cercar Lázaro conta também com a ajuda dos helicópteros. Esse deve subir em alguns instantes para ajudar os policiais nessa tentativa de localizar o homem que consegue escapar há sete dias das forças policiais. Foi no meio de tudo isso que moradores da região ficaram desesperados ao dar de cara com o assassino correndo em meio às casas e plantações. Um clima de medo que tomou conta da região nos últimos dias. A noite desta segunda-feira foi marcada também pela correria. O que parecia óbvio, aconteceu. Foi apenas começar o cair da noite que Lázaro Barbosa de Souza decidiu agir novamente. Saiu do esconderijo, cercou uma propriedade da região. A investida criminosa aconteceu pouco depois das sete da noite, em um lugar no município de Edilândia. De acordo com a polícia, Lázaro teria tentado invadir o local. Tentou matar o caseiro, mas houve troca de tiros. Descarraçado, você me atirou, eu vou te matar. Aí falou? Falou. Você me acertou, eu vou te matar. Para, para, para. É. Aí eu puf, desligou, falei, eu puf, desligou, falei, eu ia o C, você quer entrar para outro cara. A notícia de mais uma ação do criminoso mais procurado dos últimos anos provocou uma grande movimentação de viaturas para o local. Policiais estiveram em casas abandonadas. Os policiais tentaram também encontrar o acusado durante toda a madrugada. Segundo a polícia, depois da troca de tiros na noite de segunda-feira, Lázaro teria percorrido essa região de mata e por duas vezes tentou conseguir alimentos, fazer uma refeição. Algo que não conseguiu, algo que não aconteceu. Ele conseguiu um abrigo na fazenda, onde hoje, pela manhã, na manhã dessa terça-feira, ele foi flagrado. A polícia afirma também que dentro da mochila que ele carrega e que é visto normalmente com ele, em todas as ações, existem armas e munições. Uma delas, uma pistola 380. E como é que os policiais cravam essa informação? É que no local onde ele trocou tiros com o caseiro, foram encontradas cápsulas deflagradas desse tipo de armamento. Algo que não é compatível com a arma utilizada pelo caseiro que tentou defender a família. Os policiais acreditavam que Lázaro também poderia ter sido ferido durante essa troca de tiros, ter sido baleado. Mas hoje, pela manhã, a Secretaria de Segurança do Estado de Goiás já não confirmava essa informação. Não há informação de que ele tenha sido baleado. Essa informação circulou ontem à noite, mas não há confirmação. Até porque não tinha vestígio de sangue nem nada na área. Ele chegou a efetuar vários disparos contra a casa, mas a casa estava fechada e ele acabou desistindo. Por conta de tudo isso, cidades cercadas pela polícia e que surgem como possível paradeiro de Lázaro Barbosa vivem dias de muita tensão e medo. Leandro vive em Edilândia há 12 anos e não esconde a apreensão. A cidade pequena dessa aqui, 1.500 habitantes, há muito tempo que não tenho nenhum roubo de casa, isso aqui tudo é muito novo para a gente. Sou comerciante aqui, já tenho mais de 12 anos, nunca fui assaltado. Então, esse movimento aí, o medo do suposto bandido desse pode chegar até nós e é assustador. As decisões acerca de tudo o que envolve Lázaro passaram a ser tomadas em pontos improvisados. Justamente para manter a polícia sempre no encalço do suspeito de matar a família Vidal. Cerca de 300 homens têm se revezado nas buscas que chegaram ao sétimo dia nesta terça-feira. Policiais do DF e de Goiás, em carros, cavalos e até pelo ar, trabalham incessantemente para encontrar pistas que levem as forças de segurança a um homem apontado como um assassino frio. A última informação que nós temos é que ele está embrenhado no mato, segurando, esperando, como ele ontem fez, anoitecer para voltar a circular. Um homem de 32 anos que há 17 mantém um histórico de agressividade e mortes. Assassinatos que começaram em 2007 na Bahia. Ainda segundo a polícia, Lázaro coleciona três mandados de prisão em aberto. Responde por roubos e estupros cometidos em Goiás e também no Distrito Federal. É o principal suspeito pela morte da família Vidal. Pai e filhos assassinados friamente na última quarta-feira. Cleonice sequestrada e encontrada morta três dias depois. Além disso, vítimas de Lázaro quebraram o silêncio. Esta que prefere não mostrar o rosto. Conta o que aconteceu em 2009. Momentos de pânico que ela não consegue esquecer. Aí eles invadiram a chácara umas duas horas da manhã com faca, arma. Aí renderam a gente, pediram para tirar a roupa, igual lá no caso dos casos anteriores. E prenderam a gente no banheiro. Um homem frio, astuto e agressivo. No início da tarde, um novo cerco foi montado. Mas, infelizmente, Lázaro não foi encontrado. Estamos com três aeronaves. Uma da Polícia Militar de Goiás, uma da Polícia Civil DF e outra da Polícia Rodoviária Federal. Estão revezando para poder trabalhar. Hoje eu vim com a cúpula da nossa segurança pública. E a gente só vai sair daqui quando esse sujeito estiver preso.